A Polícia Civil fala agora sobre a morte do empresário que teria sido envenenado com o Brigadeirão. Vamos ouvir inclusive a entrevista agora do Etevaldo Vena Tedeschi, que é advogado da Cigana, que teria uma suposta participação no crime. Ele tinha itens da vítima, como armas, computador. Ela sabia disso? Enfim, o que é que ela fala a respeito? Eu não sei nada sobre armas, não sei nada sobre computador. O que eu soube da Suyane é de que ela não tinha conhecimento de que existiam alguns bens móveis pertencentes à vítima no carro. Até porque o tempo foi muito curto, né? Em depoimento, a Suyane conta que falou com a Júlia, a Júlia disse que havia envenenado, usado 50, 60 comprimidos de morfina para envenenar o Luiz Marcelo, né? O que ela fala a respeito disso agora? O que eu acredito é que a Suyane tenha sabido depois, somente depois do ocorrido. Depois do ocorrido. Depois que o carro foi entregue. Eu não tive acesso ainda a todos os depoimentos por conta do sigilo dos autos. Mas o que a gente acredita é que isso tenha sido depois do fato ocorrido e não antes. Mas por que a Júlia teria contado para a Suyane se ela não tinha nenhum envolvimento no crime? Por que ela teria contado que envenenou? É, tipo assim, a Suyane seria aquela pessoa que faz um trabalho espiritual. E elas tinham um relacionamento já nesse sentido de alguns anos. Então, até pela convivência, pelo tempo de relacionamento. A Suyane comentou se por acaso a Júlia devia uma quantia em dinheiro muito grande, papo de 600 mil reais. É, eu vi isso pela imprensa. Eu não sei exatamente qual seria o valor. Mas na imprensa eu vi que o valor que a Júlia deveria desses anos todos seria na casa desse montante aí, que é expressivo. Mas ela não pedisse ao senhor isso? Não, não. Eu não tive essa informação dela, não. Mas ela disse ao delegado. Parece-me que sim, pois eu não tive acesso ainda, que é o que eu estou aqui pedindo acesso aos autos que será deferido em breve. Agora, o delegado disse que vai pedir a quebra de sigilo bancário da Suyane, da Júlia e também do Marcelo. A defesa tem alguma ponderação em relação a isso? Não, eu penso o seguinte, que é importante exatamente que seja tudo investigado. E as investigações devem caminhar, mas assim, sem que haja especulação com relação à eventual participação direta da Suyane. Porque a Suyane não teve essa participação. Porque era interessante para a Suyane que o relacionamento dos dois permanecesse. Permanecesse. Agora, o que a gente vê muito pela imprensa, por exemplo, o ex-marido da Suyane, que vem fazer um depoimento aí, um depoimento que, na minha opinião, interessa a ele, porque existe sim uma briga judicial com relação à pensão alimentícia, porque a Suyane tem dois filhos, um filho é autista e ela é uma briga na justiça constantemente para receber a pensão. Ela já foi vítima de violência doméstica por parte do ex-marido, que está vindo aí, não sei de onde, de São Paulo, apenas para trazer aqui elementos que não justificam e não são pertinentes ao caso. O doutor presta depoimento oficialmente, né? Como é que é? O doutor presta depoimento de forma oficial. É assim, porque ele dá uma declaração de que ela teria dito algo sobre se matar e matar os filhos, que eu também desconheço. O que eu sei é que uma mulher que necessita de cuidar de duas crianças e que as pessoas têm responsabilidade com pensão alimentícia, então, e uma pensão alimentícia que não é paga, que é muito aquém daquilo quanto o rapaz oferece o ganho mensal, porque também ele trabalha no mesmo sentido de consultor espiritual, tem as suas lives, é remunerado pelo Kawai, pelo TikTok, então, aí você vê que a preocupação não é os filhos, né? Porque se fossem os filhos, teria pago pensão de forma adequada, de um terço dos seus rendimentos, coisa que não é feita. Então, há muito interesse nisso e está servindo de um palco para quem já tem, quem depende da mídia, quem está na mídia fazendo o TikTok, fazendo conhecido da mídia social, então, está querendo aparecer, na minha opinião, e fazer disso um palco. Ela está na prisão temporária, né? Como é que é? Ela está na prisão temporária, que a defesa, obviamente, nós já pedimos a revogação, porque eu penso que uma vez prestado todos os esclarecimentos, né? E encerrada a necessidade de se investigar, e o fato dela ser primária, nunca foi presa, tem residência fixa e tem filhos menores, inclusive um filho autista, é, embora a gravidade do crime a gente entende, fico claro, obviamente, que a gente fica, assim, passado com a gravidade, com a frieza, segundo que, embora seja tudo em fase investigativa, ou mais, a frieza é uma coisa que chama atenção. Então, ela teria, sim, condições por atender, por possuir os requisitos subjetivos, para que possa, sim, prestar os depoimentos em liberdade, na sua casa, ainda que com tornozeleira eletrônica, monitorada, mediante o compromisso de comparecer a todos os atos, seja intimado pela autoridade policial ou pela autoridade judicial. Você já pediu isso? Sim, já entrei com o pedido a semana passada, muito embora a gente não teve ainda o acesso a todos os autos. Então, muita coisa eu não sei oficialmente, porque não tive acesso. Já conversei agora com o doutor, delegado de polícia, esse acesso será liberado. Terminando aqui, já vou fazer uma petição nesse sentido. Beleza?